Como se eu fosse uma bitch Como se você fosse o meu dono Como se eu fosse uma trix Como se a gente dividisse um trono Como se eu quisesse bitch Algo que acabou há tanto tempo, mano Como se eu fosse um x Pesa nessa teia que eu não Eu não quero mais Como se eu fosse uma bitch Como se você fosse o meu dono Como se eu fosse uma trix Como se a gente dividisse um trono Como se eu quisesse bitch Algo que acabou há tanto tempo, mano Como se eu fosse um x Pesa nessa teia que eu não Eu não quero mais Passei a cinquenta tranquila Ouvindo da coro no carro Parei de fumar cigarro Tô economizando um bocado Alguns acordes me transportam para um lugar no passado Aprendi a gostar de museu E agora eu guardo nosso retrato Em algum lugar da memória afetiva Você me visita e eu acho chato Eu quero viver sem questionar Se quando tô feliz você fica incomodado Eu quero um tetão do meu lado Acho que eles ficam lacuados Quanto cê tenta ter marcado o seu território ilusório no barco O final não é de hoje O novo eu de volta com velho tu Como se eu fosse uma bitch Como se você fosse o meu dono Como se eu fosse uma trix Como se a gente dividisse um trono Como se eu quisesse bitch Algo que acabou há tanto tempo, mano Como se fosse um x Como se eu fosse uma bitch Como se você fosse o meu dono Como se eu fosse uma trix Como se a gente dividisse um trono Como se eu quisesse bitch Algo que acabou há tanto tempo, mano Como se fosse um x Como se eu fosse uma bitch Como se você fosse o meu dono Se eu fico, se eu volto Vai depender de algo novo Que eu possa encontrar por ser grande Brilhar do meu jeito Que é um jeito louco Único jeito de ser proveitoso Eu fiz uma trilha de lá de Brasília Comigo vem vários comboio Passo minha vida mais linda Tão livre, tão viva, longe do seu povo Não, eu sou minha mãe, minha filha Meu pai, minha tia, eu sou meu apoio Eu sou minha irmã, eu sou minha Só minha, eu sou o meu sol e mais sul Como se eu fosse uma bitch Como se você fosse o meu dono Como se eu fosse uma trix Como se a gente dividisse um trono Como se eu quisesse bitch Algo que acabou há tanto tempo, mano Como se fosse um x Mesmo nessa teia que eu não, eu não quero mais Como se eu fosse uma bitch Como se você fosse o meu dono Como se eu fosse uma trix Como se a gente dividisse um trono Como se eu quisesse bitch Algo que acabou há tanto tempo, mano Como se fosse um x Mesmo nessa teia que eu não, eu não quero mais Vamos lá.